Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, vocês já conhecem o nosso Arduino Uno, né? Nosso Arduino Uno tem um microcontrolador, né? Bom, todos eles são da Atmel, tá? Mas aqui é um Atmega 328p, a gente pode retirar ele daqui, eu não sei se você ia mostrar isso pra vocês no primeiro vídeo, mas enfim, não me convém tirar, ficar tirando e colocando também, né? Essas perninhas quebram com ânsera facilidade, mas você pode tirar ele daqui, tá? E eu comprei alguns outros modelos de Arduino, não são todos, não tá nem perto de ser todos, mas são os mais famosos pra gente poder dar uma olhadinha aqui, então esse vídeo vai ser bem curto, eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas só e explicar algumas coisas sobre Arduino também, porque, bom, eu fiz alguns vídeos aí pra testar assim o método de gravação, né? As técnicas que eu tava usando tava legal e eu acho que ficou legal, então agora eu vou mostrar pra vocês o Arduino porque é o seguinte, quando no futuro eu me referir a alguma coisa, algum Arduino, se você tiver dúvida, venha pra cá e assista esse vídeo pra eu poder tirar a dúvida. Aqui nós temos, então, o nosso Arduino Mega, tá? Se vocês repararem, nenhum deles é o original, tá? Mas, enfim, aqui o nosso Arduino Mega, ele vem com um 2560, da Atmel também, tá? Ele tem consideravelmente mais portas, né? Vocês tão vendo aí, com relação ao Arduino, ele é bem maior também, bem maior não, mas ele é maior também, né? Vamos ver se bem que os dois são pretos, não sei se vai dar pra ver depois no vídeo lá a diferença de tamanho deles, mas, enfim, ele é maiorzinho, sim. Nós vamos ter aqui, então, no caso do Arduino Mega, 53 portas, eu acho, é isso mesmo? É isso mesmo, 53 portas, ao invés de 13 digitais, nós vamos ter 10... 10? Ah, 10, sim. 15 portas analógicas, ao invés de 5 no Arduino Uno, né? Então, ele é, vamos dizer assim, tem muito mais porta pra gente trabalhar, ele também tem mais memória, ele é mais rápido, etc e tal. Então, esse é o Arduino Uno, tá? Logo, eu vou passar pras conexões. Esses três pequenininhos, vocês tão vendo aqui, são arduinos nanos. Eu deixei assim, porque esses dois aqui, embora isso seja microcontrolado do Doge Mega, também tem ele dessa maneira, nessa versão, tá? Olha aí. E acontece o quê? Ele é bem menor, né? Só que aqui você não tira, que ele é soldado. E, bom... São o mesmo microcontrolador, tá? Quase que a palavra não sai. Já esse Arduino Nano aqui, não é o mesmo microcontrolador. Esse Arduino Nano aí, tá usando um... Um Atmega 168PA, tá? Aliás, é isso mesmo, 168PA. Esse bichinho aqui. Então, ele é um outro microcontrolador. Mas, todos esses três aqui, vamos tentar mostrar pra vocês, essa parte pelo menos, eles têm... Nossas portas digitais... Aqui são... Aqui são... Sete portas analógicas e as quinze digitais, tá? É... Bom... Só mais uma questão com relação... Por que que esse aqui, né? Tá aqui com esse negocinho... Bom, porque esse já tem os pininhos soldados de fábrica. Esses outros dois não. Só a gente vir aqui, colocar os pininhos aqui e soldar. E eu sou horrível pra fazer esse tipo de serviço e espero que eu não estrague os arduinos pra poder soldar eles assim. Então, é só a gente soldar aí. Tá certo, galerinha? Alguma outra diferença? Por que que você comprou, então, o 3 Luciano? Bom, primeiro, porque são microcontroladores diferentes, né? E segundo, vocês estão vendo aqui... Olha só. Esse aqui vai ter, né? Uma... Essa linhazinha dourada aqui e esse não. Esse já vem com uma comunicação sem fio, tá? Não é Wi-Fi. É uma comunicação sem fio... É de 2.4 GHz, se não me engano. Mas é radiofrequência, tá? Não é o protocolo Wi-Fi, não. Conectividade. Antigamente era assim. USB tipo B. E o barrel jack. O jack é só pra alimentação. Aqui você pode alimentar e... Comunicação. Transportar dados, né? Eu comprei todos eles diferenciados aqui pra gente ter uma variedade maior, tá? Só pra mostrar pra vocês que existe a opção. Aqui eu tenho uma micro USB e o jack pra alimentação. Posso usar só um. Certo? Enquanto aqui eu tenho um USB tipo B, né? Dá pra vocês verem aí a diferença bem grande aí dos dois. Já nos pequenos aqui, eu tenho mini USB. A possibilidade de usar mini USB e micro USB. Esse também é micro, tá? Então mini e micro USB. São as comunicações, né? Os cabos que eu posso usar aí. Os conectores que eles colocaram aí. Eu não sei se essas possibilidades aqui existem nos originais. Enfim. É... Vai pra casa de vocês. Se vocês quiserem. Vantagem. Eu gosto muito desse Arduino Nano aqui. Principalmente agora esse que tem essa versão já com comunicação sem fio, né? Com rádio frequência. Que a gente pode vir aqui. Xuxa ele aqui na placa, né? Aperta ele. Não vou apertar por enquanto não. Mas enfim. Você aperta ele na placa aí. E você já tem o Arduino e a sua protoboard. Pra poder fazer o seu circuito, etc e tal. Eu vou acabar usando muito esse bichinho aqui. Por causa dessa facilidade. E acabar usando esses outros aqui muito menos, tá? Na verdade, muito provavelmente se eu conseguir soldar bem e funcionar. Eu vou usar esse aqui que já tem o RF. Porque quando eu quiser fazer algum projeto com RF. Eu já tenho também. Não tenho que trocar. E bom. Eu pretendo também comprar mais. Pelo menos uma, duas, três, quatro protoboards a mais. Então três vão ficar fixas com o Arduino Nano. Os outros usos serão pra esses bichinhos aqui, tá? Essa pelo menos é a minha ideia. É o meu plano aí. Quando for possível a gente fazer isso aí. Então é assim que funciona, tá? Eu acho que sobre a apresentação acabou. Você já tem um vídeo sobre a explicação do que que é. Não é o vídeo do início da série de Arduino. Já tem um segundo vídeo que é a instalação da IDEI Teste. A instalação da IDEI Teste é idêntica pra todos. Só que obviamente na hora de selecionar a placa. Você não vai selecionar o Arduino Uno. Você vai selecionar o Arduino Nano, tá? O Arduino Mega. Fora isso, não tem nenhuma diferença. Mas eu acho que essa parte tá um pouco óbvio também, né? Obviamente se você vai mudar a placa tem que mudar lá. Mas é só isso aí. Então na verdade eu vou tentar renomear todos os vídeos. Pôs como terceiro pra apresentar os arduinos pra vocês. Porque infelizmente demorou muito pra chegar. Eu só tinha esse quando eu gravei aqueles primeiros vídeos. E agora venho também com a segunda onda aí de vídeos pra vocês. Com bastante sensores e atuadores dessa vez também. Pra gente poder brincar bastante aí e fazer um projeto legal no final. Quem sabe sai alguma coisa interessante como projeto pra vocês. Bom galerinha, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham ajudado vocês. É um vídeo curtinho, né? Só pra apresentar os arduinos pra vocês. E até a próxima. Até a próxima galerinha.